Mais um dia de trabalho, mais uma ocorrência de árvores em contato com a rede elétrica. Vamos embora! Pena que nem todo mundo sabe que faz parte do nosso trabalho evitar que galhos causem danos à rede elétrica. Então, esse desconhecimento é que faz com que eles retirem galhos por conta própria e aumentando o risco de acidentes. Nunca tente podar ou remover árvores. Se elas estiverem muito perto da rede elétrica, entre em contato com a gente. Se inscreva no canal e ative o sininho.